Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto. Sejam muito bem-vindos ao canal Leomaroto Play. Gente, eu peço desculpa ao som de fundo, mas eu vou passar informação. E antes de passar informação, gente, eu quero já pedir para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito, tá certo? Porque as informações que a gente vai trazer são informações importantes do mês de dezembro para os beneficiários de INIS 9 e INIS 0. Hoje, gente, dia 23, os beneficiários de INIS 0 já vão ter sua conta digital disponível, tá certo? Ontem, dia 22, foram os do INIS 9 e hoje, dia 23, os do INIS 0, tá certo? Lembrando, gente, que o governo, ele quer garantir que mesmo com essa nova forma de modalidade, os beneficiários do Bolsa Família, eles continuem sacando com o cartão do Bolsa Família ou o cartão cidadão. Por que isso? Preste atenção. Agora, em dezembro, vão receber o auxílio extensão de 300 e 600 reais, os NIS de 9 e 0, como começou ontem, dia 22. Só que para o ano que vem, está programado voltar os valores do Bolsa Família. E vocês sabem que o governo tem mais de 3 meses para adicionar todos esses beneficiários para essa conta. Em janeiro, eles têm que adicionar 3, em fevereiro e março. Em abril, tem que estar todos com essa conta digital disponível. Por isso que várias pessoas perguntam, e para saque, o que a gente faz? Então, o governo avisa, tá certo? Isso é informação do governo. Eu já vinha falando aqui no canal, mas é sempre bom a gente ter como provar o que a gente fala, porque várias pessoas pensam que o que a gente está fazendo aqui é uma brincadeira. Não, o nosso trabalho é muito sério. A gente leva muito a sério quando vai informar vocês. Então, o governo quer garantir que nesses meses, agora, o cartão do Bolsa Família, ou o cartão cidadão, seja usado para saque. Então, esses cartões vão ser usados para saque. Ah, Leão Maroto, mas e aquele cartão da caixa que eu tenho? Você leva para a caixa. Se você conseguir sacar, ok. Mas se não conseguir, você vai sacar pelo cartão amarelo, que é o do Bolsa Família, ou cartão cidadão. Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários, que eu vou te responder assim que for possível. Lembrando que hoje, dia 23, está incluído o NIS 0 para usar o aplicativo do Caixa Tem. Mais informações, eu trago para vocês. Até a próxima.